Estamos de volta com Hora da Saúde. Eu continuo com o Dr. Fábio Luiz Ferreira Scannavino, ele que é dentista especializado em odontopediatria. A gente continua falando sobre a saúde bucal dos pequenos, sobre a importância de se manter a saúde bucal corretamente, né Dr. Fábio? Exatamente. A gente trabalha sempre na odontopediatria com a conscientização dos pais e também dos nossos menores, das nossas crianças. Agora nesse bloco a gente vai responder as principais dúvidas dos telespectadores, né? E tem muitas dúvidas. Para a gente começar, o fio dental, ele pode ser usado em crianças? A partir de qual idade as crianças podem usar o fio dental? Excelente pergunta, Glaucia. Ele não só pode, mas deve ser utilizado nas crianças. É importante que, às vezes, o fato da mãe passar o fio dental, às vezes é difícil, né? O próprio adulto, às vezes, ele fica um pouco atrapalhado. Passar sem machucar, né? Exato. Mas é importante que a gente passe o fio dental, principalmente quando a gente vê uma condição do rompimento dos dentes e um dente próximo do outro. Então já é momento de passar o fio dental. A escova, infelizmente, ela não alcança onde o fio dental passa. Então é importantíssimo que os pais recebam as orientações do profissional para que possam, de maneira adequada, passar o fio dental na boca da criança. É fundamental. Outra dúvida também comum, né? Para a maioria das pessoas e também entre os nossos telespectadores. É verdade, doutor Fábio, que doce faz mal para os dentes da criança? E refrigerante? Gente, doce é a alegria da vida. A gente não pode tirar isso da criança. E todos nós já fomos crianças e quem não gostou de comer, quem já não passou a vontade de comer um brigadeiro e comeu, enfim, ser cerceado do doce, não existe mais cabimento. O que a gente tem que fazer é deixar, sim, que a criança aproveite o doce, aquele momento que ela tem para curtir a sobremesa e depois partir para a higienização. O que a gente não pode é cercear, porque de repente a criança vai ficar até com raiva, né? Olha, o dentista falou que eu não posso comer doce, né? Não quero mais voltar lá naquele lugar. Não quero mais voltar. Então, assim, não é por aí. O que a gente tem que avaliar, sim, é a constância que existe da ingestão desse doce e fazer com que a criança higienize. O que a gente faz em algumas crianças que geralmente têm algum problema, que fazem ingestão rotineira, é estabelecer um dia da semana para poder fazer esse momento, né? De comer o doce e depois já higienizar. E fazer com que a criança também coma o doce após as refeições, porque aí faz a refeição principal, come a sua sobremesa e parte para a higienização. Então, a gente não pode proibir de maneira alguma, né? A gente tem que oferecer, sim, à criança, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com essa questão da higienização. O refrigerante é a mesma coisa. E como nós já comentamos aqui, é importante que o profissional também tenha uma ligação com outros colegas. Então, o nutricionista, o médico nutrólogo, para, de repente, é uma condição que não é nem bucal, mas é uma condição sistêmica da criança que a impede ou que não a permita fazer o uso desse tipo de líquido, né? De, 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 enfim. Então, é importante que a gente tenha também essa ligação com o nutricionista, com o nutrólogo, para a gente encontrar esse caminho. Agora, em relação à condição bucal, não. Não existe nada que a gente proíba. A gente tem que orientar para que a criança faça o uso ou o consumo de maneira racional e os pais supervisionarem tudo isso. Então, não existe nenhum tipo de alimento que seja ruim para os dentes? Na verdade, não existe. O que a gente tem que fazer é uma orientação, uma conscientização dos pais para que a gente possa moderar esse nosso bate-papo da dieta com a criança e os outros profissionais. Então, a gente tem o caso hoje que é uma realidade, que é a obesidade, principalmente no público infantil. É importante também que quando a gente recebe esse paciente no consultório, que a gente também sinalize o colega nutrólogo ou nutricionista para que também intervenha, para que a gente possa fazer uma boa condução do caso. Mas, em si, para a saúde bucal, tudo é permitido. A única coisa que a gente tem que ter um cuidado especial é da maneira como a gente orienta e organiza tudo isso aí com a criança. Certo. Doutor Fábio, a gente já falou sobre o fio dental, sobre a escova e sobre a pasta de dente. E o enxaguante bucal é possível? A gente pode usar com as crianças? Pode, mas o enxaguante bucal não é fundamental como o fio dental e a escova. O que a gente precisa entender é que o enxaguante bucal, dependendo da idade que a criança se encontra, ela pode deglutir esse enxaguatório. E, geralmente, muitos deles contêm flúor. E aí a gente volta àquela história do excesso do flúor. Exato. Então, é importante que a gente vá até o consultório, né, converse com o profissional, para que ele ali oriente a necessidade ou não de se fazer o uso do enxaguatório bucal. Muitas vezes não há necessidade. E aí, às vezes, os pais ficam muito preocupados em fazer o uso do enxaguatório e esquecem de passar o fio dental ou a escova, que é mais importante do que o próprio enxaguatório. Acha que só ele vai resolver ou fica aquela situação que é mais fácil? Exato. Na verdade, quem remove aquela massinha branca que fica sobre os dentes, que aquilo lá é o indício de uma futura lesão de cárie, é a escova. A remoção é sempre mecânica. A gente pode fazer, sim, o uso do enxaguatório? Pode. Mas a gente tem que entender que quem vai remover aquela massinha branca, que é o indício de uma futura lesão de cárie, é a escova. Doutor Fábio, sobre a consulta lá do dentista, no odontopediatra, a partir de qual idade a criança já pode ir? E preventivamente? Ela deve ir preventivamente? Eu falo que a primeira consulta de uma criança é quando a mãe participa de um pré-natal odontológico. É a primeira consulta da criança. Porque, na verdade, a formação, a conscientização dos pais, ela tem que acontecer antes do nascimento do filho. Então, é importantíssimo que exista um profissional odontopediatra nos pré-natais para justamente dar esse suporte a essa assessoria. Evidentemente que depois que o bebê nasce, é importante também ter esse acompanhamento, verificar alguns acometimentos, até no próprio, no momento do parto, nós temos algumas condições, Glaucia, que são muito sui generis, né? Então, os dentes natais e neonatais, a criança nasce e já nasce com um dente. E aí, muitas vezes, quem está recepcionando ali a criança, o pediatra, ele já identifica essa condição e chama o profissional para justamente identificar aquela condição. Então, nós temos dentes natais e pré-natais. E todos esses eventos, todos esses eventos, a gente acompanha justamente nesse período. Logo depois que a criança nasce, é importante fazer uma visita, sim. Até para a gente explicar um pouquinho sobre a higienização, como se faz e assim por diante. Doutor Fábio, tem criança que não gosta de escovar os dentes. Tem alguma técnica, alguma prática para estimular a criança a escovar os dentes, para manusear corretamente a escova? É, tem algumas fases da criança que ela não gosta de tomar banho, ela não gosta de fazer essa parte, vamos dizer assim, chata. É importante que você associe a escovação com algo que a criança goste. Então, por exemplo, muitas vezes, está aí rompendo aquele dente e a gente percebe que a criança coça muito, coloca a mão na boca, estimula aquele momento, dá uma escovinha compatível com a cabeça pequena, para que a criança fique ali movimentando, claro, sob supervisão dos pais, enfim. Mas deixa ela curtir aquele momento. De repente, a criança gosta de tomar banho. Então, aquele momento do banho, já faça a escovação também, porque é um momento que ela gosta, ela brinca. Então, brincando também, a gente vai fazendo a higienização da boca da criança. Enfim, dependendo de como os pais enxergam o momento mais prazeroso da criança, é aí que a gente tem que instituir essa higienização. Não é fácil. Não é fácil. Eu sou pai e a gente sabe que não é fácil. Mas é importante que os pais, pelo menos, insistam que a gente busque ajuda com o profissional para poder lidar com essa situação que não é fácil. Doutor Fábio, uma outra dúvida. Se eu percebo que o dente do meu filho ou o dente da minha filha está surgindo tortinho, o que eu preciso fazer? Existe algo que eu possa fazer para que eles não fiquem tortos no futuro? Nós temos algumas fases de rompimento dos dentes que, muitas vezes, os pais ficam em dúvida. Nossa, será que eu preciso já colocar o aparelho no meu filho, fazer uma consulta com o ortodontista? A odonto-pediatria e a ortodontia, elas caminham juntas. Então, nós temos alguns tratamentos que a gente consegue interceptar uma condição que o profissional enxergue que não está sendo legal naquele momento, até passar para um aparelho corretivo. Então, é muito importante que os pais, quando identifiquem um problema ou uma situação diferente na boca da criança, um dente que não está muito alinhado, que está tortinho, que leve até um profissional odonto-pediatra, porque ali sim, ele vai fazer uma análise em conjunta com o ortodontista para identificar se aquela condição é ou não propícia para colocar um aparelho. Ou preventivo, ou interceptativo. Doutor, Fábio, o que faz é mais difícil? Olha que estão surgindo os primeiros dentinhos ou a troca da dentição? Ah, são dois momentos difíceis. A gente enxerga que essa dentadura mista, nessa fase de cair dente, romper dente, é muito difícil, porque coincide, Glaucia, justamente nesse momento em que a criança está um pouco arredia, que não gosta de fazer a higienização. E aí, ali é aquele momento mais propício para surgirem as primeiras lesões de cárie. Então, assim, a gente sempre pede a atenção dos pais, nesse momento, aí tem que realmente fiscalizar. A criança, até os 6, 7 anos, ela não tem um controle motor para poder fazer autonomamente a higienização. É importante que os pais ou os cuidadores que façam essa higienização para a criança. E depois de uma certa idade, lá nos 8, 9 anos, 10 anos, que os pais também não deixem de monitorar, de fiscalizar se a criança está ou não fazendo a higienização, passando o fio dental. A gente falou do fio dental, é importante destacar que hoje a gente tem alguns mecanismos que facilitam muito passar o fio dental. Alguns dispositivos que já vêm com fio dental, que não precisam enrolar no dedo, que simplesmente passa, vai esticando um pouquinho o fio, até passar em todos os dentes. Hoje ele está ficando mais popular, mas muita gente ainda tem dúvida. Então, ele funciona mesmo? Funciona, funciona. Porque a questão é que a gente, geralmente, tem que ter uma atenção especial para não passar a mesma região do fio dental de um dente para o outro. Porque aí você leva, né, aquele biofilma, aquela massinha branca que fica sobre o dente no outro. Exatamente. Tá certo. Vamos voltar um pouquinho lá no aparelho ortodôntico? Vamos lá. Quando a criança passa a usar o aparelho ortodôntico, os cuidados com a saúde bucal devem ser redobrados? Muitas vezes é um fator que, no consultório a gente observa, Glaucia, que o paciente vai indo muito bem. E aí a gente faz um diagnóstico e um tratamento ortodôntico, aquilo lá muda, né? Muitas vezes, dependendo do aparelho que se coloca na criança, pode sim sugerir numa outra situação. Então, aquela criança que antes estava super controlada, colocou o aparelho ortodôntico, pode acontecer de ter uma lesão de cárie ou algumas lesões de cárie. Então, é importante que exista esse monitoramento pelo profissional odonto-pediatra para acompanhar toda essa evolução do tratamento ortodôntico no consultório da odonto-pediatria. Uma outra condição também, muito importante, Glaucia, é... Às vezes a criança está indo muito bem no consultório, mas acontece alguma situação dentro da família, né? A morte de alguém querido, que a criança tinha uma ligação muito grande. Então, tudo isso também pode desmoronar todo aquele trabalho que vinha sendo construído. Então, é importante o acompanhamento do profissional psicólogo também na terapia e lá no consultório a gente monitorar essa criança que vem sofrendo aí essa, vamos dizer assim, esse abalo emocional. Tá certo. Doutor Fábio, quero agradecer a sua participação no Hora da Saúde de hoje. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada pela sua contribuição. Agradeço o convite e saúde bucal a todos e sejam felizes. E obrigada a você também por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Aqui você pode ter certeza, tem sempre informação de qualidade dada por profissionais que realmente entendem do assunto. Perdeu algum ponto do programa, quer assistir novamente, quer enviar para uma pessoa que você acha que precisa assistir esse programa, vai lá. youtube.com.br hospitaldeamor. A gente se encontra em um próximo programa. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus